Aí galera, bom dia, são 11h52 da manhã, dia 3 de julho de 2015 Estamos chegando aqui no Tardo São Luís Estamos aqui com os dois meninos aqui, que vão fazer a descarga Estamos perto do aeroporto que vai me levar lá O velhinho aqui tem um trabalho de 50 anos de chapa Nasceu, o pai dele já bateu na cabeça, vai ser chapa E é chapa até hoje 75 anos de idade, rapaz Olha onde é que esse caboclo vem se enxar ali Esse cara se enxar aqui, é buraco Vai reto aqui? É, é, é reto É, é reto É, é reto É, é, é famoso aí É, é um depósito Um depósito também É, vamos ver o que nome que é ali É, é da frente É, é da frente É, é de Pim, esqueci, esqueci É, é de Pim 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 É de Pim É de Pim É, é de Pim É, é de Pim É, é de Pim É de Pim É de Pim Ali tem o Banco Real Ali tem o Banco Real Ali tem o Banco Brasil Centro Comercial aqui É um centro comercial, né? É, é de Pim É, é de Pim É, é de Pim Eu achei que era brincadeira, cara Aí falou Não, é cachaça com maconha Isso é proibido Mas não, pai Depois o cara tava comentando ali Não, gente Tem que experimentar o tal Da cachaça com maconha Falei, rapaz, pode ver É uma verdade É uma verdinha É uma verdinha Eu tô meia o negocinho Mas diz que é proibido, né? Mas diz que é proibido, né? Ah, deu pra ir O cavalo diz que é proibido Não pode vender, né? Não pode É Eu, mas eu achei que o cara tava brincando Eu falei, rapaz, me pega um veneno lá pra mim Abrir o apetite aqui pra comer Aí ele foi lá e tomava Vou te dar uma cachaça com maconha Eu peguei, tá Achei que ele tava brincando Agora o outro falou que é verdade mesmo Que tem essa porra de cachaça com maconha Bem, tem um amigo nosso aí também Mas não era ruim não Era bom, viu? Gostei Ele é pra puta É Trabalha, mas quando chega É só não meia Rapaz Aí ele me chamou Cheirinha de pé Esse rapaz Eu tenho uma cachaça com maconha Eu disse Seu diabo, tu tá mentindo Eu tenho Tá pensando Tá bom Eu digo, hoje não Mas amanhã a gente também se enxerga Tô dizendo Por que eu digo, toma Não, tá bom Fui na proposta Não apareceu lá até oito horas Ele disse, bora e vamo embora Fui em casa, pegou Fui na casa da madrasta Que trouxe um Um prato numa bacia assim De camarão É Nós ficamos na porta Aí a dona Isabel veio lá Já bebeu bem Já estão bebendo aqui Não compara aqui Estão bebendo Eu digo, é de Isabel Bebe aqui Bebe a colar Bebe, então bebe lá fora Quando secar A gente vai comprar Em outro lugar Porque nós vamos Bebe aqui A noite e dia Pô, mas esse ônibus aí É muito melhor Que sacanagem Eu ia vir atrás dele Passou só pra parar Aí tá bom Vamos mandar um bebê lá do outro lado Vamos dar um jeito pra ele E agora ele vai parando Até lá Aí fomos lá pra praça Então Ficamos lá pra praça Ficamos lá na praça Na sombra, na placinha Bate pé de pau E nós vamos ver a polícia Ficamos lá, meu patrão Que é isso aí, rapaz Que é cachaça com Maconha Cachaça com mastruz Ele disse, rapaz É parecida mesmo Assim, eu vi Ela é minha verde Parece que é cachaça com mastruz Ele falou, rapaz Aqui é bom Quer brinçar uma louca Pra você almoçar Sem fazer, eu vou provar Pegou um litro Contra o meu copo Repa Rapaz, tu comprou uma roda Pensei pra parar aí É Pensei pra achar Cachaça com mastruz Ele vende Pensei pra roda Agora tu fica aí, tá bom Porque eles estão entrando Ponto Eles tem que tá parando De ponto em ponto Não sei por que ele vem passando Na frente do rosto É, agora nós vamos entrar No canto desse mix A deus aí A direita A direita A direita, é É Você tem que sarneia também A loja Tudo sarneia aqui Aí é supermercado Os caras são donos Do Maranhão inteiro E quando os caras falam Ele diz que é brincadeira Ia construindo todo o tempo É O tempo inteiro construindo Todo o tempo Aqui eles estão construindo Já construíram lá no No Bacana Já construíram Aqui na cidade alterada Estou construindo Mas eles falam O Maranhão é terra do Sarneia E é verdade mesmo Ai meu Deus O cara vem com gravata Vender água Se chama atenção É irmão É que aqui As maiores indústrias As maiores coisas É tudo deles Tudo da família Tudo da família do Sarneia Na idade Fazer o que né Ninguém se construiu É rápido Essa fila que trabalha pra isso Não se construiu É rápido É ele rei Se disser é 90 dias É rapidinho É 90 dias Não tem pressão É muita gente É muito funcionário Vai virar aqui essa Vai virar aqui essa É É No João Paulo Tem Matheus Eu construí bem perto É bem como vem o motoqueiro Por aqui ó Então dá sinal Mesmo assim eles entram Eles entram aí Entram em qualquer espaço Eles entram Eles entram Eu já peguei cada pouco Rapaz Me desci cidadão Com carreira Isso aqui eu tava sofrido Tá olhando aí Olha o mapa Olha o mapa Olha aí Agora a gente vai fazer o retorno Mais uma Que é pra nós entrer Desenvolta essa carreira aí dentro Esse portão grande Vou colocar ali Desse lado aqui Pra poder conversar Com os homens Vamos lá fazer o retorno E volta Pra conversar com o meu Beleza Chegamos no cliente Então Eu não sei Não, não é Assim não é Não é tão quebrada Tem uns lá que você vira pra cá Entra pra cá Sobe pouco Ele tem ali pra sair no posto Porque a carreira ali É muito ruim A rua é estreita Tá certo Você entende, né? Então eu não vou de Botar ela no meu estado É bom que ela não é Não é Arriscar Eu não sei Eu não sei como é que eles vão fazer Ele pra descarregar Se eles tem algum Não, eles carregam aí Né Aí tem o portão Vão Só que eles vão Botar ele Descarrega ali dentro Da o povo Dentro da É E pra sair de ré Tem que estar de frente Pra sair de ré E aí alguém segura o trânsito É É Lá na frente Ou é aqui Não Aí é Terminal É igual de ônibus Terminal É Aí é o Aqui onde nós estamos passando É o centro mesmo? Não Aqui é barro Eu até ia dizer É bem pequeno Né Pra ser Aqui é barro Aqui é o barro Aqui é o Tirirical Exatamente O centro mesmo é a capital Não Lembrei O nome daquela avenida É a avenida Tirirical Ele começa a ter retorno do aeroporto Até que Mais grande Aí 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 galera Um abraço pra vocês aí Todo mundo Ó Tamo fechando aí o vídeo Já chegamos aí no cliente Ali na frente Uma boa quarta-feira Vamos fazer a primeira entrega Aí depois nós vamos pra Teresina Os meninos já estão aqui Aquecidos Prontos pra agarrar ali Mas primeiro nós vamos comer alguma coisa Seu João ele vai pagar um Baio de Dois pra nós